O começo do ano é de consternação no mundo do motociclismo. Morreu, aos 60 anos recém-completados de idade, Fausto Grezini, ex-piloto, dono e chefe da equipe que leva seu sobrenome e atualmente conta com a parceria da Aprilia na MotoGP, um dos maiores especialistas do mundo em corridas de moto. A causa da morte foi o novo coronavírus. Grezini foi diagnosticado antes do Natal de 2020 e internado em 27 de dezembro no Hospital Santa Maria della Scaletta, em Imola, na Itália. A piora, nos dias seguintes, obrigou uma transferência para o Maggiore, em Bolonha, onde, após os primeiros dias, a recuperação ia bem. Fausto chegou a participar da festa de aniversário de uma das filhas por meio de videoconferência. Ainda recebeu a visita da esposa, mas as boas notícias terminaram perto do fim de janeiro e o estado de saúde piorou após o primeiro mês de internação. No último dia 23 de fevereiro, não resistiu. Muito antes de se tornar chefe, Grezini foi piloto no Mundial de Moto Velocidade entre 1983 e 1994 e foi bicampeão da classe 125 cilindradas nos anos de 1985 e 1987, além de ter sido vice-campeão em outras três oportunidades. Pouco depois de encerrar a carreira, o italiano resolveu fundar o próprio time. E assim fez. Em 1997, nasceu a Grezini. Ao longo de mais de duas décadas, a equipe conquistou quatro títulos, nas 250 cilindradas de 2001, com Daijiro Kato, na Moto 2, com Tony Elias, em 2010, na Moto 3, em 2018, com Jorge Martim e na temporada inaugural da Moto E, em 2019, pelas mãos de Matteo Ferrari. A equipe já contou ainda com nomes como Alexandre Barros, Lóris Capirossi, Sets de Bernal e Franco Morbidelli. Além do enorme legado nas duas rodas, Fausto Grezini deixa a esposa, Nádia, e os filhos Lorenzo, Luca, Alice e Agnesi. Quer acompanhar as notícias da MotoGP? Faça a inscrição aqui no canal e siga o Grande Prêmio. Acione o sininho e deixe seu like.